Já fui mordido por um cotonete E com uma máquina no bus Tenho um terreno alegado Gente, gente, que valha tudo E valha fave, e valha fã Nossa nota está bacana E tenho um número de depai E de repente só os peixes de verdade E com o ar de amor Estou mais cristal também Estou mesmo doente Estou desidratado E principalmente Tenho um cor todo afetado Mas vou ocasamente O peixe está mal passado Tu és claramente O apelo é no balado Já fui mordido por um cotonete E com uma máquina no bus Tenho um terreno alegado Cheio de gente que valha tudo E valha fave, e valha fã Nossa nota está bacana E tenho um número de depai E de repente só os peixes de encarnado E com o ar de amor Estou mais cristal também Estou deprimente E sempre gato E com semente Já estou embalsamado Já não vou ao casamento Vou ao batizar Também é um esclamento O almoço é duvidar Um copo de tinto De um copo de branca Aguardente e pede um tanto Para nascer ao imperial E finalmente Põe um palito nos dentes Cala os dentes Nos contratemos E só tudo tem suas qual a lei Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai